Jaysson, boa noite, obrigado pelo superchat Marti Akazijashitazika Obrigado pelo superchat Você não tá com o Samurai, não pode usar a Katana Tchau, mano, Katana congelante, gol Leandro Moura, valeu pelo superchat Mansão de Icaria Vamos ver qual é a da mansão de Icaria Eita porra, eita porra Caralho Chegou a bicha Chegou a bicha louca A bicha, eu quero dizer, o bicho, né? Só que no feminino, então uma mão, você entendeu, né? Quem é tu? Quem é tu? Cara, vai que é um NPC, tá ligado? Livro de receita Eita porra! Meu Deus, que susto! Eu acho que isso aqui vai ter paradas relacionadas ao congelamento Esse lugar aqui Talvez Ou não Não, não Tem uma parte mais gelada do jogo Eu acho que é mais lá que a gente vai ver Bonito demais Bicho bonito Dropando altas pedras de forja Igor Valeu pelo superchat Falaram certo É uma mãozão Meio nojento Elas presas na parede, né? Parece uma aranha enorme Eu já tinha visto esse inimigo Só que a versão pequenininha dele Fui seco Mano, isso aqui Tá me lembrando Super Smash Bros, mano Sai fora, rapaz Ah! Que desbocado! Nossa, mal criado demais Pô, vamos parar aí, porra Para, gueto Quieta Nossa, tem um alcance enorme também Me expulsou do castelo, carai Sempre dropando pedra de forja Caralho, mano A mãozona ainda manda o dedo do meio, mano Sacanagem Cadê minhas bestas, porra? Pô, sangramento deve ser muito forte contra ela Hã? Ah! Eu não tava entendendo Não me dá com o tucão, por favor Acabou a mana Altas pedra de forja Antes de avançar, deixa eu dar uma olhadinha nesse quintal Olha a versão pequenininha Ó, tem A impressão minha ou tem várias de tamanhos diferentes de dedos? Acho que não, né? Tudo o mesmo número de dedos Meu Deus do céu Mano, é muito a mão do Super Smash Bros Tá maluco? Essa Muito bom Muito bom Opa! Nossa Nossa Nem olhei Tem mais uma aqui Sai, 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 sai Ai meu Deus Ah, muita mão Eu preciso de uma mão Preciso de uma mão Tá foda aqui, mano Vamos dar uma avançada E tem muita mão Esse lugar É muita mão É muita mão esse lugar aqui É muita mão Ei Nem tem dedinho de fora Para de mentir Ah, não Não vai conseguir chegar Se fodeu Ah, se fodeu Vamos pegar primeiro a graça Tem que ter uma graça aqui Yep Falei, tio Lady Honey Há muito Nós aguardamos por você Eu rogo Por um rápido Renascimento da sua casa Que a lua cheia brilha E sobrecaria Deixa eu ver o negócio Tá, eu tô nesse local Eu quero saber Onde é que é A continuação da quest Do Yura Deixa eu ver se eu acho aqui Deixa eu ver se é muito longe De onde eu tô É mais ou menos Aqui assim Não sei se vai Rolar de ver hoje isso Eu poderia simplesmente Passar tudo e ir pra lá Tá ligado? Poderia Mas daí eu ia perder De ver bastante coisa Eu acho que eu vou fazer isso Depois Quero muito terminar essa quest Para pegar uma katana nova Lucas Alves Já viu o jogo Sunderhead Não, nunca vi Valeu pelo superchat Vamos primeiro ver o resto Do lugar aqui Tem mais alguma coisinha Pra cá Ai, perdi a stamina Perfurador cariano Tá, mais alguma coisa aqui Tem mais um Rola bosta Aqui tem uma subidinha Também Uma sala Uma sala Não parece ter nada aqui A invocação A invocação A invocação Tá ligada A invocação Tá ligada Felipe Skulling Obrigado Felipe Skulling Pelos superchat Depois de dois dias Litorando A melhor coisa sua live. Obrigado, mano. Pedra de Forja 3. Thiago, essa aqui é a Ushigatana. Inclusive, eu podia... Eu podia estar upando mais ela. Dá pra dar um pulinho lá pra upar um pouquinho mais ela. Bora fazer isso agora? Daí eu volto no castelo. Deixa eu ver. Nível inferior da mansão. É isso mesmo. Vamos upar a cataninha. O que houve? O que vocês estão rindo aí? Ah, nossa. O litorando. Caralho, 5ª série está reinando nessa live, mano. Meu Deus do céu, velho. Foi tão bobo que eu nem percebi. Pelo amor de Deus. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, ó. Olha lá, mano. Nossa, 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 nossa. Ok. Dei uma bela upada agora nessa Ushigatana. Não, tem como reclamar. Agora o bicho está brabo. Funky, se tu fizer uma run de no damage, eu te dou a parte dos meus filhos da pensão. Depois me desenrolo com o juiz. Abraço. Sou fã do canal. Obrigado, Leandro. Run de no damage. No damage num jogo da... da From Software. Coragem. Coragem, meu amigo. É o tipo de coisa que eu até acho possível em um jogo como Resident Evil 4. Mas nem pra mim. Eu não faria. Mas... num Souls da vida, meu amigo. Coragem. Bora botar um escudinho aqui só pra garantir. Não, deixa eu tirar o escudo das costas, senão fica feio. Tá com... Parry. Eu tenho visto que parry ninguém tem usado nesse jogo. É que tem tantas skills nesse jogo que nem vale a pena ficar tentando parry, mano. Só os tios ando pra ver. Valeu pelo superjot. Memes. Memes. Qual caminho eu vou primeiro? O contra-ataque é mais eficiente. É muito mais eficiente. Muito mais garantido. Muito menos arriscado. Pode voltar. Um cara que faz no damage num Souls-like pode enfrentar o demônio cara a cara. É verdade. É verdade. Teve um maluco... Teve um maluco que fez Dark Souls 1, 2 e 3. Esse Pabla de Borne também. Um depois do outro. Sem tomar dano. Sekiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já teria perdido A run Tem mais alguma coisa pra esse lado? Acho que não É perigoso rolar pra trás aqui, mano É perigoso dar aquela rolada Tem que dar rolada com proteção Pois é Atalhozinho Ou pra cima? Pra cima Esse castelo aqui, por enquanto, ele tá com um design bem simples Volta na ponte do lado esquerdo e pula casa Tem uma espada muito da hora Com especial de fogo Volta na ponte do lado esquerdo e pula a casa Beleza, vou dar uma olhadinha lá Obrigado, Douglas Deixa eu ver que caso eu tenho que pular especificamente Que eu tô se referindo a esse lugar aqui ou nada a ver Tem que dar uma olhadinha ali também, né? Uma galera, hein? Quase que eu me fui Pula a casa Pula a casa Aqui Beleza Uh Primeiro Primeiro Algum motivo pra existir esse lugar aqui? Só pra voltar pro chão se eu quiser Mas tem a escada aqui Topíssimo Espada da noite e da chama Parece importante Aí, ó Tudo focado em inteligência e fé nesse jogo, mano Não dá pra ser feliz nunca Vai ficar para outro momento A espada mais OP pra classe de mago Ó, fica aí a informação, hein? Ah, eu ia pegar o item Cusão, mano Pega na Ushi Como é que tá meu ATK POWER aqui? Pera aí Nossa Pra vocês terem uma ideia 437 de ATK POWER Com essa espada E a minha espadona clássica lá 450? Caralho Tá bem pertinho, mano Tá na hora de upar essa espada curva aqui, mano Boa 243 mais 206 160 mais 131 mais o dano mágico Não tem como ver a weapon art daquela arma Porque eu não tenho os atributos pra ela Eu acho que era aqui Ou era aqui Nível superior da mansão Deve ser aqui Beijo, destreza A katana não tá no B de destreza ainda A única que eu tenho que tá no B de destreza É essa aqui Essa aqui ainda vai ficar no B de destreza Aí O bagulho vai ser louco Mas e a velocidade? Ué, a katana é mais rápida Olha o congelamento Não deu congelamento no lobo Não dá tempo de dar congelamento Nossa, isso aqui é muito bom, mano Olha isso E não gasta tanta mana assim, hein Depois eu boto a semente Foi essa espada que deixou sem graça o meu jogo Olha lá Igor Henrique Era pra ter aparecido Ah, agora apareceu Caralho Esse lobo aqui Ele deve ser mais resistente a congelamento Depende muito do inimigo É por isso que eu quero ter duas katanas Uma de congelamento E uma de sangramento Essa é a minha ideia Só que pra isso eu preciso De duas katanas Que não sejam de boss Ou especiais Ó, por exemplo Essas duas katanas são especiais Não tem como Botar sangramento ou congelamento nelas Tá ligado? Essa aqui tá com a build de congelamento Nossa Ataques causam sono pesado Eu não tinha Eu não tinha visto esse efeito passivo de congelamento Era só o congelamento mesmo Treta das grandes lá na frente Onde pega essa Ushigatana do frio? Tu precisa de umas cinzas De guerra Do frio Tá, eu vou te apontar uma Essa aqui, ó Vou te mostrar onde é que ela fica Fica nesse laguinho aqui, ó A katana em si Tu pega lá no early game É bem de boa Não é Não é uma katana de gelo nem nada É uma katana Que foi Que eu botei afinidade de congelamento É isso, entendeu? Segundo ataque teria causado congelamento Mas ele já tinha morrido, né? Isso aqui é pra Chegar no adianto, né? Pelo jeito Olha ele lentão, mano Opa Obrigado, Cainha Todo lentão Tô cheio das espadas agora, hein, mano? Garalho Mais uma espada Focada em inteligência ou fé Por isso Que uma build Combinada com inteligência ou fé É a melhor ideia desse jogo Já usou a katana da lua Eu não acabei Eu acabei não usando ela E eu sei que ela é muito forte e tal Mas eu acabei não usando Porque ela é focada em inteligência E eu quis manter minha build em destreza Eu sempre posso redistribuir os stats depois se eu quiser, mas Vai ficar pra outro momento Congelamento no terceiro golpe Caralho Enorme esse castelo, mano Isso aqui vai cair, hein Olha quem tá lá embaixo Como é que tá meu... Deixa eu ver Cinco mil É, falta bastante pro próximo nível Eita caralho É o tamanho desse lugar Boa noite, Funky Tudo em riba Estou querendo começar a jogar a série Souls Mas estou em dúvida entre pegar o Dark Souls 1 e o Bloodborne Qual tu me recomenda? Eu acho melhor tu começar pelo Dark Souls Nabugo Tu vai começar por um jogo mais lento Mais cadenciado Os inimigos são mais lentos Os bosses são mais lentos Mas não significa que seu boneco tem que ser lento Tu pode fazer seu boneco ser super rápido Bota uma carga leve nele O roll fica rapidinho Aí tu mete uma build de destreza Que nem essa Pra usar armas rápidas Aí tu pega o jeito do jogo Ou tu pode ir full força E pegar umas armas pesadonas O Dark Souls 1 tem muita versatilidade também Você já tem a espada da noite e da chama? Caso não tenha ela, fica aí nesta mansão Acho que eu acabei de pegar ela, mano Deixa eu ver Se é essa mesmo Essa mesmo Acabei de pegar ela, infelizmente Pô, pior que é uma espada bonitinha, né, mano Ela me lembra alguma coisa do Zelda, sabe? Infelizmente ela é focada em inteligência e fé Então não é pro meu bico Zaraki Kempashi? Essa eu não conheço não, Gabriel Obrigado pelo superchat, mano Ainda não vi Nicolas Andrew Valeu pelo superchat Olha Boss repetido Não exatamente, né, mas O design parece o do cavaleiro lá da árvore Não, é um pouco diferente Ah, é igual, é igual Não, é igual Não, é igual, é igual Não, é igual, é igual Não, é igual Uh, foi bonito esse golpe Foi bonito esse golpe Ué? Tô sem mana Ó, sacanagem Ó, sacanagem isso aí Ó, sacanagem isso aí Não, é igual, é igual, é igual Não, é igual, é igual Mais um item Mais um item Opa, esse aqui parece mais legal Ó, corte de Loretta Corte de Loretta É de... ah, é mágico É de... ah, é mágico, é um corte mágico Então, não é igual Então, eu não aburro Então, eu não aburro Gabriel Renan, é igual, é igual Gabriel Renan, valeu, é igual É, eu ainda não cheguei nessa aí Vamos ver essa... essa weapon art aí que... que eu ganhei da mulher Hum, acho que não... peraí Não sei se vai na minha katana, na verdade Tiveu uma lança Ah... ah, eu não vi essa alabarda Porra, focado em destreza Legalzinha Caralho Ó, o helicóptero Da hora Já vem no mais oito Deixa eu ver o negócio que eu falei que eu ia ver Peraí Deixa eu ver se dá pra botar nessa... nessa foice Não sei se vai dar na foice É... Esse aqui, ó É, mágico O bagulho dela Ah, da hora Bonitão o golpe, mano Mano, isso aqui... Nossa, isso aqui parece muito com o golpe do Pristontail Parece demais com o golpe do Pristontail Deixa eu ver se dá pra botar num Lucerne Dá pra botar num Lucerne também, hein Tem um monte de golpe que eu não vi ainda, mano Deixa eu ver esse Tá, não tem nada relacionado à arma, não Arte da chama Tem fogo e arte da chama São duas coisas diferentes É, não usa arma Da hora, mano Tem uns bagulho aqui, ó Muito louco, meu Frascos Assim tá bom Adicionar a carga do frasco também Não, não tem suficiente ainda Oh, valeu, Nicolás Jogaço, mano Tu não vai se arrepender, mano Jogaço Nossa, tem um baita lugar aqui na frente agora Ah, é os fundos do castelo Cada vez mais próximo da nova katana, hein Três irmãs Eita, dragãozão, hein Quem tá aí? Ah, tá É só um bichinho bonitinho Um bichinho bonitinho Vamos terminar de ver esse lugar aqui Jorge Jonathan Mikael Naves Jorge Valeu pelos members Mais uma daquelas antena parabólica Tem nada aqui Jorge, 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 Jorge Essa fight foi legal Mas Era um inimigo repetido Praticamente Era o sentinela da árvore Mesmo o moveset A diferença é que Ele dava uns ataques mágicos de vez em quando Bora cair Ah, não cai? Se enganei, então Traje de pajém Nem esse Eita porra Ó, quando é programado pra tu cair Não dá dano de queda Tá maluco Tá maluco Tá bem louco Mais um pote rachado Esses pote rachado aí, mano Eles servem pra regular quantos Ah, quantas bombas tu pode carregar Tá ligado? Ó os bichinhos Dardo de cristão Não mata os potinhos Dá pra vestir um vaso Tem um bagulho lá Pra tu imitar um objeto no jogo Né, mano Tipo o próprio hunt Sabe Meu Deus Imoral Caralho Caralho Tô destruindo a fiação Dessa minha lâmina Dessa minha katana Tem mais lugar nenhum aqui Ah, tem sim Pra descer aqui, né Dá? Dá jogo Dá? Dá ou não dá jogo? Dá? 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 Desço ou não desço? 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 Morri Ah, vai voltar só Pra parte de baixo Lá Cipa Uh, esse aqui é legal Essa skill é da hora Não é pro meu bico Mas é a da hora Tá, agora oficialmente Eu posso voltar lá pra cima Pra lá Não dá pra usar o cavalo? Dá pra usar o cavalo Funk, mudou a build? Só que eu não posso usar o cavalo dentro do castelo Mudou a build? Eu mudei a build Eu tirei todos os pontos de inteligência e fé que eu tinha botado E botei tudo em destreza e um pouco em vitalidade E tenacidade, né Pra aumentar a stamina Meu boneco está fortinho Mais um Uh, mais uma refrigeradora Porra Aí você me mima Dragãozão, olá Vamos pra esse caminho primeiro Qual é a brisa da build de destreza? Então, mano Olha só Build de destreza já foi melhor Nos outros souls Aqui ela não está tão, tão boa quanto Porque o foco da build de destreza Anteriormente Era o sangramento Tu usava armas afiadas e tal E elas Elas tinham Naturalmente O build up de sangramento contra o inimigo Maior com destreza Só que isso mudou agora Agora é a arcano que rege isso aí Então destreza acabou Ficando um pouquinho de lado Porque muita gente usava Pelo sangramento A build de destreza Sangramento é forte Pra caralho Mais um lugarzinho Pra pegar os Os tortuguito Aqui o jogo está um pouquinho mais pesado Do que o normal Bloqueado por enquanto Esse aqui não tem o livrinho na frente Bloqueado por enquanto Se pá Não tem outra forma de subir Não que eu precise É pra espaço de encantamento Mas Eu quero encontrar aqui uma Uma graça Pra poder lutar Contra esse dragão Acho que não vai ter graça Aqui Só ali dentro mesmo E não tem subterrâneo Aqui Vamos ver se vai ser Hitkill Esse aqui também Nem quero te enfrentar Tio Nem pedir Uou Caralho E olha o carinha Espera aí Esse aqui é outro Torre pedrilhante Torre pedrilhante De Rani São duas torres Uma do lado da outra Rani é aquela mulher Que vocês falaram da quest Vamos ver o que tem aqui Ah Olha que temos aqui Uma gracinha Delícia de graça Vamos ver a skill Ah não Prefiro a outra Nossa Outra É muito melhor Ah mas isso aqui Dá um buff Na minha arma Pô Daí é da hora Também Buffzinho De gelo Na arma Dá pra experimentar Esse pai é bem legal Vou usar Mas a outra skill É melhor Porque ela é muito mais rápida Tá ligado Eita Então é você Oh Again we cross paths It's you Ainda Dizem que meu nome Era Rena Quando a última Tomemos Se me honra Me ver Torrent Hale E a heart Mas Ficou Mas Que negócio Você tem aqui Eu não tenho A memória De incómoda Dei Invitação Ah Não A razão In particular Dei 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 Entra no meu serviço, eu sou a Wich Rani. Eu me desculpe a morte há muito tempo, e procuro agora para o caminho escuro, para que eu possa um dia encerrar o resto dele, e guardar o mundo do que já veio antes. Bem, tem que isso arraste seu interesse? Eu vejo uma escolha bem feita. Você era uma espécie de uma espécie. Não muitos teriam aceitar o oferecimento, mas eu preciso de todos os meus comandos. Eu adiciono um bom trabalho de você. Bom, artes que você conhece a estrela que pegou Limgrave? Ele deixou um grande crater, e através dele está a cidade de Nocron. Vá lá para encontrar a cidade de escuro. Ah, sim. E.g. meu conselador de guerra, e Salavis, preceptor das artes de guerras, pode ser encontrado abaixo. Como você, eles estão em meu serviço. Não se esqueça de suas peculiaridades. Se sentir seguro em ganar de eles. O que você pode, eu tenho certeza que os outros vão fazer o mesmo. A quest está começada, então. Ela falou de cratera em Limgrave. Isso deve ter acontecido depois do Radan. Não sei onde ela está se referindo exatamente, mas... Vou ver em outro momento isso daí. O que mais tem para cá? Tem que matar o dragão agora. Bora matar o dragão. Bora, bó, 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 bó. Bora matar o dragão. Você ficando puto com os ataques seguidos de lança Só me faz ter certeza De que era da classe lutador do Pristontail Mas eu jogava Eita porra Eu não jogava PVP no Priston Só PVE Sim, acabei de falar contigo Ele é um holograma né mano Pera, é um holograma Tava lá Tava lá embaixo Agora o fantasma dele tá aqui Tá, vamos ver o dragãozinho E a outra mina tá aqui Calma lá Mina Olha essa dublagem, parece o Snape mano Mas porra que nós temos a desigualdade de servir a mesma Lady Eu pedi que você Tente que não nos levante com você Iraman me pagou uma visita Se você deseja ser de serviço Se eu fosse o dragãozinho Se eu fosse o dragãozinho Eu não perderia o tempo com o tipo de você Mas quem sou eu Para se sentar contra os desejos da minha senhora Eu tenho certeza que se eu fosse o dragãozinho Se eu fosse o dragãozinho Tem que voltar pra mina Tem que voltar pra mina Sei lá Os fia da puta me prenderam Os fia da puta me prenderam Tem que falar com a mina Certamente Certamente Vai ter algum tempo antes de me acordar Esta dica não está sem as suas indigências Mas ainda Eu tenho grandes esperanças para você Eu espero para as boas notícias quando eu me acordar E eu tenho grandes esperanças Vamos direto Agora os caras foram embora Estranho Então bora lá Não me dá 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 A Dula Ah, ele é... É tranquilinho Arregão